Agora, o interessante é o seguinte, em meio a toda essa informação que envolve o mercado financeiro nos Estados Unidos, parece que tem uma empresa que vive só nas nuvens. A gente está falando da NVIDIA, você já falou da NVIDIA outras vezes, e eu tenho aqui alguns números. Olha, em relação às ações, as ações chegaram a mil dólares pela primeira vez, e o CEO só hoje ganhou 7,7 bilhões de dólares. Por que isso, e o Castro Alves? Exatamente, a NVIDIA é uma das maiores empresas hoje do mercado americano, passou recentemente a Apple, e as ações, depois do resultado divulgado ontem, subiram 9%. Por trás disso, a NVIDIA está na crista da onda, da inteligência artificial. Ela vem se preparando, muita gente só fala dela agora, mas ela vem se preparando há 10 anos, pelo menos, já desenvolvendo chips para inteligência artificial. A questão é que até então, o investimento de muitas empresas nisso acabava sendo marginal, não era tão relevante. Mas de uns tempos para cá, bem dizer, dos últimos dois anos, aumentou e muito os investimentos nisso. São empresas como Amazon, como Microsoft, como Apple, como Facebook, que compram esses semicondutores, esses chips, essas placas da NVIDIA, que tem uma capacidade de processamento ímpar e incomparável ainda no mercado, e esse é o ponto, ela não tem concorrente atualmente para esses processadores, que são os melhores para desenvolvimento dos modelos mais avançados de inteligência artificial. Então, ela surfa essa onda sozinha. E aí, não é à toa que as suas receitas atingiram 26 bilhões de dólares, e o lucro da empresa mais do que duplicou, né? É. Will Castro Alves, economista, boa passagem aqui pelo Brasil. Você vai voltar em breve em Miami, para Miami. Bom trabalho para você, um abraço, valeu. Exatamente, amanhã já estou de volta. Perfeito. Abraço. Até a próxima.